E agora então, claro, ó, se eu quiser, eu posso brincar com isso aqui, eu posso colocar uma soma projetada, eu posso colocar, por exemplo, um efeito 3D, lembra o efeito 3D? E, ó, eu posso brincar pra caramba aqui, ó, cara, olha só, eu quero uma extrusão aqui de 5 pontos, por exemplo, ó, vendo? Olha como ele tá legalzinho, ó, 5 pontos de extrusão, quero que ele fique, por exemplo, aqui, ó, 0, aqui não vai aparecer, né, tudo 0, mas, por exemplo, esse aqui eu quero que fique com ângulo 2, 2 não, 5. Ó, tu consegue ver um pouquinho a sombra ali, ó, vamos colocar aqui menos, menos 15, ó, ele começa a aparecer, né, a sombra que está aqui em cima, ó, consegue perceber, ó, então fica um efeito bem legal, basta que você, eu já não sou muito, mas dá pra fazer, ó, eu não sou muito fã desse tipo de, negócio mais simples, sabe, mais, mais lúdico, 23, ó, ao contrário, por exemplo, fica legal, cara, ó, fica show, vai comparar aqui, né, e ele é um 3D, mas não, a nossa logo não tem isso, então eu não quero. Então, agora uma linha preta, vou, nova camada aqui, que cor, bom, veja a cor depois aqui, uma linhazinha preta, daqui até o finalzinho do R aqui, cor da linha preto, espessura da linha, posso deixar aqui uma espessura legalzinha aqui, mas é isso aqui mesmo, show, show, 2, e agora aqui embaixo eu apenas escrevo, filmagem, tracinho, edição, opa, deixa eu arrumar aqui embaixo, ó, o idioma aqui está em inglês, listo, edição, tracinho, finalização, seleciono aqui, posso aumentar o tamanho da fonte aqui, porque ele é um texto, objeto, a fonte não é essa, né, agora a fonte aqui, cara, pode ser esta aqui, finalização, ó, beleza, fechou o pastel, shift, pressionado, pra ele vir bem alinhadinho, e aqui está, então, ó, já posso deixar esta aqui oculta, então aqui nós temos, ó, todos os nossos objetos, nós temos uma logo marca criada do zero, e ela está em forma de vetor, o que é isso? Você pode colocar o tamanho que você quiser, que ela não vai perder qualidade, e eu já vou salvar ela no formato do Adobe Illustrator, OK, então, CTRL S, aí, vamos pegar, então, aqui, ó, onde eu quero salvar, vamos ver aqui em documentos mesmo, vai salvar com com o Adobe Illustrator, aí, vou colocar aqui, ó, logo, logo renders, tá, logo renders, vai vir com o formato ID Illustrator, beleza, né, aí, aqui ele me pede o formato que eu quero salvar, se eu quero salvar, por exemplo, na versão do CC, que eu quero agora, ou nas versões anteriores, lá na aula, onde nós aprendemos a salvar o arquivo, nós vimos isso aqui, né, que quando você salva um arquivo, ele sempre pede em qual versão do Illustrator você quer salvar, se você deseja abrir em uma versão anterior, você vai salvar em uma versão anterior, então, eu quero aqui no CC mesmo, já vai criar um PDF compatível, ok, perfeito, só que nós vimos aqui algumas aulas atrás, que quando nós salvamos um arquivo, né, o importante também é a gente fazer o que? O importante é a gente empacotar, né, empacotar, package, por que empacotar? Porque ele vai também já dizer pra gente aqui, ó, a fonte que foi utilizada, já vai salvar a fonte junto, nesse caso, é essencial, lá no CorelDraw, você teria que converter em curvas isso aqui, né, pra não ter problema na hora de abrir, porque quem for abrir e não achar essa fonte vai dar problema, né, então é o seguinte, ó, vamos salvar, então, aonde? Eu vou salvar na pasta, na pasta documentos, listo, ok, aqui na pasta produção site, e vou criar uma pastinha aqui, chamada logo renders, ok, então aqui dentro de logo renders, isto, ele vai criar, então, o nome, uma outra pastinha chamada logo render folders, copiar os links, beleza, separar os folders, vamos dar, criar aqui, damos um ok, prontinho, e agora eu vou dar um show page aqui, show do pacote, aí está, então aqui está o arquivo, aqui está o relatório, e aqui está as fontes, as duas fontes utilizadas, ó, então é isso aqui, que nós vamos copiar, né, quando você precisar levar pra algum lugar, você vai levar essa pastinha inteira junto, porque antes eu tinha só o arquivo aí, né, tá do Illustrator, agora eu tenho as fontes juntos utilizadas, e como nós vimos lá na página de pacote, se nós tivéssemos imagem junto, fotografias, ele também, ou um desenho, né, usado, ele também colocaria aqui, essas imagens, esses desenhos, pra que na hora de abrir, ele não dê nenhum problema, tá, então essa, esse é um negócio muito legal, do Illustrator, né, que você consegue abrir uma imagem depois, e se você fez dessa forma, você nunca vai perder a fonte, ou uma imagem que foi utilizada junto, beleza, então é isso aí, muito legal, né, como eu falei, você poderia construir, colocar vários efeitos aqui, utilizando todos os recursos que nós utilizamos já no curso de, até aqui no curso de Illustrator, beleza, pratique, vejo você agora no nosso próximo tutorial. botão. .